Esse é um vídeo super especial, cheio de muita saudade de grandes brasileiros, pessoas do mundo inteiro que fizeram parte de nossa vida no cinema, na TV, na música, grandes cantores, apresentadores, 160 famosos que partiram em 2024. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Começando. Vamos começar por janeiro, quando o Flamengo se despediu de um grande ídolo, o massagista Denner. Ele tinha 75 anos e foi vítima de um câncer no cérebro. Também em janeiro, João Carreiro, cantor sertanejo da nova geração, tinha 41 anos, foi vítima de uma cirurgia cardíaca que não deu certo. Quinho do Salgueiro, tinha 66 anos de idade, foi campeão do carnaval carioca várias vezes, faleceu vítima do câncer. Denise Assunção, era cantora da banda Isca de Polícia. Também foi atriz e compositora, 67 anos, vítima de câncer. Glenn Jones, ela participou do filme Mary Pops, entre grandes sucessos do cinema, 100 anos, dia 4 de janeiro. Ana Afonso, foi ex-fazenda lá em Portugal e também namorada de Alexandre Frota. A atriz partiu aos 47 anos. Christian Oliver, tinha 51 anos de idade, fez o filme Speed Race, entre outras séries, faleceu vítima de um acidente de avião. Nosso querido e eterno Zagallo, tetracampeão mundial, 92 anos de idade, partiu dia 5 de janeiro. Tom Ferreira, era um cantor daqueles que sonhava com a fama, fazia sucesso no interior de São Paulo, 37 anos, assassinado. Julieta Martínez, era uma palhaça venezuelana que fazia sucesso pelo Brasil e pela América do Sul, 38 anos, assassinada. Cindy Morgan, tinha 69 anos, ela participou de Clube dos Pilantras, entre vários filmes, tinha 69 anos quando partiu em janeiro. Franz Beckenbauer, era alemão, campeão mundial com a seleção germânica, tinha 76 anos, vítima do câncer. Adam Cantu, era cantor e ator mexicano que participou, além de novelas mexicanas, do filme X-Men, dias de um futuro distante, 42 anos, vítima de câncer. James Kotak, foi o primeiro baterista da banda alemã Scorpions, tinha 61 anos quando partiu. Edvan, era um cantor sertanejo, de música romântica, Seressa fazia dupla com Gisele, 65 anos de idade, dia 9 de janeiro. Beto Gabriel, era o gaúcho da Praça é Nossa, do SBT, por mais de 15 anos, faleceu vítima de um infarte aos 67 anos. Tiaza Farrell, era irmã da diva Mia Farrell e também foi atriz, largou o cinema nos anos 80, tinha 72 anos quando partiu em janeiro. Alec Musser, tinha 50 anos, foi ator, também modelo, participou do filme Gente Grande com Adam Sandler, 50 anos. Joyce Randolph, foi uma grande atriz da era de ouro do cinema norte-americano, tinha 99 anos quando partiu dia 13 de janeiro. Diego Braga, era lutador de MMA, amigo de vários grandes nomes do esporte, tinha 44 anos e foi assassinado no Rio de Janeiro. Carlos Henrique Paes, era pai da atriz Juliana Paes, tinha 72 anos de idade e foi vítima do mal de Alzheimer. Teixeira de Manaus, tinha 79 anos e foi um dos grandes nomes do saxofone no Brasil e também do berreirão, vítima de um tumor cerebral. Rodriguinho, era um cantor, iniciando a carreira no forró, tinha 17 anos de idade e foi vítima de parada cardiorrespiratória. Gary Graham, tinha 73 anos e viveu a embaixador Vulcano em Star Trek Enterprise, um grande sucesso do cinema. Melania Safka, foi uma cantora norte-americana que esteve no festival de Woodstock, tinha 76 anos quando partiu. Jess Jane, era uma atriz de filmes adultos que migrou para Hollywood, tinha 43 anos e foi vítima de uma overdose. Dani Lee, era cantora de Amapá que fazia muito sucesso no norte do país, tinha 37 anos e foi vítima de uma cirurgia plástica que não deu certo. Vanya Nonenhashin, era mãe da modelo, da top model Gisele Beechin, estava tratando um câncer quando faleceu aos 75 anos de idade. Jandira Martini foi um dos maiores nomes do teatro e das telenovelas brasileiras, faleceu vítima de câncer no pulmão aos 78 anos. Em fevereiro, a gente se desviou de outros grandes nomes. Quem lembra dos anos 80 e 90, Carl Wilders, tinha 76 anos, brilhou no filme Rock, também foi um grande atleta. Edson Caldas, era um cara que tentava a carreira de ator, fez algumas novelas na Record, 29 anos, assassinado no Rio de Janeiro. Tem também Dan Murray, ele foi um grande nome dos filmes de faroeste, tinha 94 anos, nunca fui em santa. Three Pinks, grandes sucessos do cinema. Walter Barrett, foi um dos primeiros músicos da primeira banda de Bob Marley, o rei do reggae, tinha 40 filhos, 77 anos. Helena Rojo, era uma grande atriz mexicana, infelizmente partiu vítima de câncer aos 79 anos, fez privilégio de amar. Todd Keith, foi um cantor de country nos Estados Unidos, fez muito sucesso nos anos 90, foi vítima de câncer no estômago aos 62 anos. Renata Flores, brilhou em A Usupadora, também na novela Rebelde, tinha 74 anos de idade quando partiu em fevereiro. Kevin Cupton, era um atleta queniano recordista mundial que podia ter brilhado em Paris, faleceu aos 24 anos, vítima de um acidente de carro. Roberto Barrada, foi um cantor romântico lá em Pernambuco e também radialista. Nos anos 80, gravou sucessos, tinha 77 anos. Paulo Diógenes, fez muito sucesso no Brasil inteiro com a sua personagem Raimundinha. Ele faleceu aos 62 anos, vítima de pneumonia. Julia Martins, tinha 48 anos de idade e era filha do ator Lima Duarte. Foi uma comoção quando ela partiu. Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros da história. Tinha 87 anos quando partiu, vítima de problemas cardíacos. Tony Gannius, fez muito sucesso em Parks e Duro de Matar 2. Tinha 64 anos, foi vítima de uma cirurgia que não deu certo. Regina Viana, fez novelas como Dancing Days, Gabriela. Nos anos 80, abandonou a TV. Tinha 81 anos, foi vítima de AVC. O cantor Cocó, fez muito sucesso na Cher Music e também na música baiana. Tinha 76 anos de idade, foi vítima de insuficiência renal. Irã Van Futsberg, tinha 84 anos, foi princesa, atriz, herdeira da Fiat e casou com um brasileiro. Faleceu em fevereiro de 2024. A cantora Marcinha faleceu ao lado do marido. Tinha 27 anos, era cantora de forró e morreu infelizmente afogada. Wilson Filtipaldi, ou Wilsinho Filtipaldi, tinha 80 anos. Um dos maiores homens do automobilismo brasileiro, foi vítima de um infarto. Pamela Salen, tinha 80 anos de idade, fez Miss Moneypenny e também 007. Faleceu em 19 de fevereiro. Andreas Bremen, foi campeão mundial da Copa do Mundo da Itália em 1990 com a Alemanha. 63 anos de idade, problemas cardíacos. Chris Gartier, participou de Smallville, Supernatural, Cian Size, entre várias séries e filmes, 48 anos de idade. Kenneth Mitchell, tinha 47 anos, fez Star Trek e também Capitã Marvel, entre vários filmes. Foi vítima de Ela. Di Cruz, era influencer, tinha mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Tinha 31 anos quando partiu, infelizmente vítima de uma doença rara. DJ Negaglicia, era pioneira no reggae feminino no Maranhão. O estado que mais ama o reggae no Brasil, se despediu dela aos 47 anos de idade. Sibeli Soglia, tinha 37 anos e também foi vítima de câncer. Ela participou do pesadelo na cozinha da Band. Chegamos a Michael Curville, tinha 85 anos. Foi o capitão Nida em Star Wars. Império contra a Taka, partiu em fevereiro. Já Maurício Vieira, era um cantor sertanejo e também de forró, que tinha 29 anos. E alguns seguidores nas redes sociais, foi vítima de um infarte muito jovem. O ator Richard Lewis, que também foi modelo, partiu aos 76 anos de idade. Ele fez dois homens em meio e vários sucessos do cinema, principalmente nos anos 80. Bert Durs, tinha 38 anos de idade e interpretou o traficante Ray. Em Bom Companheiro, foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. Edric Driscoll, tinha 60 anos de idade, fez Sex in the City, Mad Men e This Is Us, foi vítima de embolia pulmonar. Kate Genesis, 31 anos, foi uma cantora que pediu pra deixar uma herança pra o filho quando tratava num câncer e faleceu famosa. Em Março, a gente se distribuiu de grandes nomes que fizeram sucesso aqui no Brasil. Akira Toriyama, foi o criador do Dragon Ball, ou Dragon Ball Z, um sucesso mundial, 68 anos de idade. Tem também Maria Tereza, a mãe da apresentadora e ex-modelo Fernanda Lima. Tinha 80 anos de idade e tratava um câncer no pâncreas. Grande saudade. Roseli Dinamite, brilhou nos anos 70 e 80 no Cassino do Chacrinha. Foi uma chacrete. Faleceu aos 71 anos de idade. Paul Alexander, foi o homem pulmão. Durante 70 anos, viveu dentro de um pulmão de ferro, 78 anos de idade. Deborah Borges, era uma cantora gospel que fazia sucesso lá no Espírito Santo, 20 anos de idade, após dar à luz ao seu primeiro filho, vítima de uma tuberculose. Eric Carman, fez muito sucesso nos anos 70, 80, 74 anos. Foi o primeiro cantor da música All By Myself. Já Joana Neves, foi para-atleta brasileira, que participou de Jogos Olimpos e também Campeonatos Mundiais, 37 anos, vítima de uma parada cardio. Emmett Walsh, foi um ator com mais de 100 trabalhos no cinema e também em séries, 88 anos de idade. Fez Speedhurner, vó senhora, era uma influência brasileira com mais de 5 milhões de seguidores. Faleceu aos 96 anos de idade, claro, de causas naturais. MC Elouco, era um rapper, funkeiro, pernambucano, 34 anos, vítima de edema pulmonar. Tem também Ron Harper, foi nadador, modelo e fez os filmes Planeta dos Macacos, os primeiros 91 anos de idade. Rivandro França, era chefe de cozinha e também apresentador do SBT lá em Pernambuco. Foi encontrado morto aos 45 anos de idade. João Vicente, foi gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, tinha 58 anos, foi vítima de câncer no rim. O primeiro ator negro a ganhar um Oscar como ator coadjuvante foi Louis Garcet Jr. Faleceu aos 88 anos de idade, em 29 de março de 2024. O cantor caipira Caim fazia dupla com o irmão Abel, ele fez música sertaneja por mais de 60 anos, 80 anos de idade. O cantor Magno, também foi um sucesso nos anos 1970 e 80, gravou a música Amor Amor, partiu aos 80 anos de idade. Chance Pedromo, fez muito sucesso na série Sabrina e também Diana Jones, foi vítima de um acidente de moto aos 27 anos. Em abril, a gente se distribuiu de nomes como Ienka, que era um cartunista, sociólogo brasileiro, fez muito sucesso em Upasquim, tinha 71 anos de idade e foi vítima de um infarto. Tinha também o nosso grande Ziraldo, criador do Menino Maluquinho e de outros personagens, 91 anos, causas naturais. O Jay Simpson foi um atleta cheio de polêmica lá nos Estados Unidos, foi vítima de câncer aos 76 anos de idade, em abril. Park Bo-ham foi só mais uma das atrizes, cantoras sul-coreanas que foram encontradas mortas, ela aos 30 anos, em 2024. Afonso Mônaco foi apresentador do Globo Rural, trabalhou na Globo, na Record, tinha 78 anos e foi vítima de câncer, em abril. Lucian Rufo era também influenciador com muitos seguidores nas redes sociais, tinha 30 anos de idade e infelizmente foi vítima de um acidente. Também vítima de um acidente de carro foi Nanda Ferraz, que era uma cantora sertaneja que fazia sucesso no interior de São Paulo, 34 anos. Também vítima de um acidente, mas afogado, MC Diego MD, tinha mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, vítima de afogamento aos 20 anos. Mandisa era uma cantora gospel que infelizmente foi encontrada morta, ela fez muito sucesso na TV nos Estados Unidos, levando sua música. Maria Luisa Castelli foi também atriz, atuou na Globo e no Cinema Nacional, 90 anos de idade, era mãe do ator Paulo Castelli. Anderson Leonardo foi cantor do grupo Molejo, 51 anos de idade, vítima de câncer inguinal. Quanta saudade! Saudade também de José Santa Cruz, que foi ator, dublador, humorista, 95 anos de idade e infelizmente vítima do Alzheimer. Maria Feliciana era conhecida como a mulher mais alta do mundo, a rainha das alturas do programa do Chacrinha, 51 anos de idade, vítima de pneumonia. Já em maio, a gente ficou com saudade de grandes nomes como Susan Bruckner, ela participou do filme Guiz, sucesso dos anos 70 e até hoje lembrada 72 anos de idade. Como esquecer Bernard Hill, fez Senhor dos Anéis e o filme Titanic, foi o capitão, tinha 79 anos de idade e partiu em maio desse ano. Betinho foi um cantor e compositor que fez grandes sucessos em novelas como Selva de Pedra, anos 70 na TV Globo, faleceu aos 76 anos. Ian Kelber tinha 74 anos e foi vítima de câncer, fez Game of Thrones e até hoje muita gente lembra. Tem também Paulo César Pereio, que foi um brilhante ator, diretor, 84 anos, foi vítima de hepatite. Como esquecer Ana Paula Vieira, também cantora sertaneja, também só mais um cantor que foi vítima de acidente de carro em 2024, 27 anos. Washington Rodrigues foi técnico do Flamengo, foi ídolo do rádio, 87 anos, vítima de um câncer no fígado. Silvio Luiz tinha 89 anos e um dos maiores nomes da locução do esporte na TV brasileira. Quanta saudade, vítima de um AVC. Antero Greco tinha um tumor cerebral e partiu aos 68 anos. Ele era comentarista do esporte center da ICSPN Brasil. Carmen Sheila era atriz e dubladora, 79 anos. Emprestou sua voz para personagens aqui no Brasil como Tchê, Felícia e Chitara. Missinho foi o primeiro cantor da banda Chiclete Comandana lá nos anos 70 e 80. Tinha 79 anos e foi vítima de diabetes. Já o cinema nacional ficou triste quando Tony Ventura morreu afogado aos 68 anos no litoral do Rio de Janeiro. Ele fez grandes filmes nacionais. Guilherme Leon também era um cantor sertanejo, também iniciava a carreira e também foi vítima de um acidente de trânsito aos 32 anos. Didia Cardoso era simplesmente a ACA do Boi Garantido, 32 anos, super conhecida no norte do país. Joaquim Lopes Salgado era ator e humorista da Praça Nossa e de novelinhas USPT, 74 anos de idade. Tem também Amaral, jogador da seleção brasileira da Copa do Mundo de 78, ídolo do Guarani, 69 anos, foi vítima de um câncer. Em junho, no mês de festas juninas, o Brasil se despediu de Eric Anderson. Ele fez muito sucesso em sexta-feira 13, a série Seafield, entre outros filmes, 67 anos, vítima de um câncer. Pampa, jogador campeão olímpico em Barcelona 92, também foi vítima de câncer aos 59 anos de idade. Em Scherfing, tinha 26 anos, era uma rapper estadunidense que foi encontrada morta, com mais de meio milhão de seguidores. Ylva Ninho era uma grande atriz brasileira, 87 anos, a mina de rock santeiro. Quanta saudade! O cantor Nain foi encontrado morto em casa aos 71 anos de idade, ex-fazenda, sucesso dos anos 1980. Berrin Gregory, tinha 46 anos e fez sucesso na série Alf, um ET teimoso, de 1980. Tem também Ian Kastian, que, a 71 anos de idade, participou de séries e filmes como Um Maluco no Pedaço, sucesso na TV brasileira. O que também fez muito sucesso foi Jacqueline Lohans, tinha 91 anos, Dancing Days, que reiçou muitos sucessos da nossa TV. Wanderlei Triebeck marcou a TV brasileira como personagem bozo, apresentando nas manhãs do SBT nos anos 80. Aos 92 anos de idade, Anouk Ermin, atriz francesa, partiu, marcando a história do cinema europeu. O sertanejo Christian, tinha 67 anos de idade, quando partiu vítima de um infarto. Foi um dia em que a música brasileira, infelizmente, chorou. Donald Schurlen, tinha 88 anos de idade, fez filmes como Jogos Vorazes e também venceu o Oscar, partiu dia 20 de junho. Celeste Arantes, era mãe do Pelé. Tinha 101 anos de idade e partiu em junho de 2024. Ronan Antonucci, tinha 82 anos de idade, fez parte dos VIPs ao lado do Irmão Márcio, um grande sucesso dos anos 1980. Bill Cobbs, gravou filmes como Uma Noite no Museu e marcou a história do cinema dos Estados Unidos, 90 anos de idade. Martin Moore, tinha 80 anos quando partiu em 27 de junho. Ele fez séries como Dois Homens e Meio, entre muitos trabalhos por cinema. Dudu, foi um grande ídolo do Palmeiras e da seleção brasileira, tinha 84 anos. Companheiro de Ademir da Guia, nos deixou em 2024. Em julho, ah, julho difícil. Tete Medina, 84 anos, fez novelas como Gabriela e Água Viva, partiu em 2 de julho de 2024. Aline Ferreira, era um influencer. Sua morte chamou a atenção de muita gente após uma cirurgia plástica que não deu certo em Brasília, 33 anos. Clary Cunha, tinha 85 anos, foi vítima de câncer e marcou a história do cinema como ator e diretor aqui no Brasil, no Boca de Lixo. Laércio de Freitas, foi pianista e também ator. Fez novelas como Por Amor, Mulheres Apaixonadas, 95 anos de idade. Adrian Olivares, tinha 48 anos, era um cantor mexicano que fez parte do grupo Menudo, foi vítima da doença de Croin. Bilil de Campina, era um cantor de forró que fez muito sucesso cantando o forró tradicional. Tinha 75 anos, quando partiu em 2024. Sharon Durwell, tinha 75 anos, ela fez parte daquele filme O Iluminado e também Popeye, um grande sucesso dos anos 70 e 80. Sharon Durant, fez muito sucesso em Barrados no Baile, será que você lembra dela como a Brenda? Tinha 59 anos, vítima de câncer. Tommy Esquiviavo, fez a novela Pantanal da TV Globo, tinha 36 anos, estava escalado para a mania de você, faleceu vítima de um acidente. Irã Lima, tinha 88 anos, foi o seu cantinho na escolinha do professor Raimundo, foi vítima de um aneurisma. Rosa Magalhães, foi uma das maiores carnavalescas do carnaval brasileiro, tinha 77 anos, vítima de um infarto. Foi campeã de muitos carnavais. Erica Walsh, tinha participado de filmes como Pânico e Fantasmas e Sia, da Disney, 46 anos, vítima de um câncer. Em agosto, outros grandes nomes partiram. Charles Schiffers, tinha 85 anos de idade, com certeza você lembra da série Halloween, filmes que fizeram muito sucesso desde os anos 70. Caçulinha, fez muito sucesso no Domingão do Falção e em outros programas da TV brasileira, 86 anos, vítima de um infarto. Susan Walshkin, tinha 56 anos, foi vítima de câncer no pulmão. Ela simplesmente foi a CEO do YouTube, pioneira da tecnologia. Ocvaldo Florisbal, tinha 84 anos de idade e foi um dos maiores diretores da TV Globo, diretor-geral por mais de 10 anos. Silvio Santos, dispensa qualquer apresentação. Um dos maiores íconos da TV brasileira, 93 anos, vítima de pneumonia. Alain Delon, era considerado o mais belo ator da história do cinema, 88 anos de idade e deixou saudade. Diana, foi uma cantora que fez muito sucesso com músicas como Por Que Brigamos, 76 anos de idade, partiu em 21 de agosto de 2024. Já em setembro, a gente se despediu de Sérgio Mendes, um dos maiores músicos brasileiros reconhecidos lá fora. 76 anos, foi vítima da Covid. Fábio Arruda, tinha 54 anos de idade. Ex-Fazenda, um grande nome da etiqueta brasileira, foi vítima de um infarto. James Earl Jones, tinha 93 e emprestou sua voz para o Rei Leão. O Darth Vader, de Star Wars, entre vários outros grandes filmes. Seth McQueen, tinha 63 anos de idade e foi o grande vilão de Karate Kid, o sucesso dos anos 80. Tito Jackson, era um dos irmãos mais velhos de Michael Jackson. Tinha 70 anos de idade e fez parte do Jackson 5. Padre Fabrício, era um cara com mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais. Tinha apenas 29 anos, também foi vítima de um acidente de carro. Gisele Bernardo, era uma cantora de forró com sucessos lá no Ceará. Ela foi assassinada com mais de 20 tiros aos 35 anos. O ator Roberto Frota, fez novelas como Tiquititas, Vale Tudo, na Globo SBT e Record, 89 anos, vítima de câncer no pulmão. John David Ashton, tinha 76 anos de idade quando foi vítima de um câncer. Ele participou do filme Um Tira da Pesada e outros sucessos do cinema. Muita gente não esquece de Minerva, de Harry Potter. A Maggie Smith, tinha também 89 anos, partiu lá na Inglaterra, na terra do rei Charles. Chris Christopherson, foi um grande sucesso do Calvary e também do cinema dos anos 70 e 80, tinha 89 anos. Marcos Santos, tinha 38 anos de idade. Quando partiu, era o sorriso dos filmes O Moleque Doido. Gavin Creel, tinha 48 anos de idade. Também foi um ator norte-americano que fez American Horror Story e outros grandes sucessos. Park Dia, tinha 56 anos, era uma atriz sul-coreana, foi vítima de infarto. Ela fez muito sucesso em vários doramas. MC Robertinho, era um MC que fazia sucesso em São Paulo, capital. Tinha 25 anos e foi vítima de um acidente de carro. Já em outubro, a gente se despediu de um dos maiores íconos da TV brasileira. O jornalista e apresentador do Jornal Nacional, Cid Moreira, 97 anos de idade, vítima de uma pneumonia. Lembrando que todos deixam saudade. Famosos ou anônimos, todos merecem o nosso respeito. E em nossa mais linda consideração, descansem em paz. E em nossa mais linda, descansem em paz.